E quem tá aí ansioso pela segunda etapa da vitrine irresistível Guido, hein? Pois é, ela já tá acontecendo aí, vai acontecendo inclusive no próximo dia 29 de julho. E sabe quais são aí, né? Quais serão os prêmios dessa vez? O nosso querido Bruno Protássio vai contar pra gente. Então a gente vai ver a partir de agora super ansioso, deixa eu ver. Quanto tempo será que eu aguentaria aqui na vitrine irresistível da Guido? Olha, pelo cenário que tá montado aqui, pelos prêmios eu vou dizer que eu me esforçaria ao máximo pra levar tudo pra casa. Mas calma, eu vou deixar vocês também sentirem um gostinho e verem mais de perto tudo que foi montado pra segunda temporada da vitrine irresistível Guido. Olha só o ambiente que já está aqui no Shopping Pátio, onde vai acontecer essa próxima edição no dia 29 de julho. Tá chegando, viu? Vamos conversar com o Jefferson Souza, que é gerente das lojas Guido. Olha que espaço especial que foi montado pra essa segunda etapa, hein Jefferson? Com certeza Bruno, é... Essa parceria de sucesso com a TV e Pajussara, continuamos aí com a vitrine irresistível, mas agora muito mais poderosa ainda. São produtos arrasadores, produtos que vendemos muito na nossa log, roupinha de 2,70, cama queen, sofá cama, rack pra TV até 65 polegadas, abajur, cadeira, encoste puff, mesa de centro é muita loucura. Mas ó, não pode perder tempo, o pessoal tem que se inscrever, tem que escrever, meter o dedinho lá na tecla, porque o ganhador pode ganhar tudo isso Bruno, é isso? Essa próxima etapa inclusive vai seguir as mesmas regras da última. A mesma regra. O último participante que ficar leva a tudo esses produtos maravilhosos que estão aqui na vitrine. Então dia 29 já vai ser essa próxima etapa, todo mundo vai ter que mostrar sua resistência, vai ter que estar ligado pra tudo que vai acontecer aqui dentro. É isso mesmo, imagina só, você podendo aproveitar e ganhar tudo isso. Então olha lá, entra no nosso site, TNH1, barra vitrine irresistível guido e comece a se cadastrar, porque você não pode ficar de fora, só basta você acreditar e querer ganhar tudo isso, não é isso Bruno? É, já teve o primeiro ganhador, quem será o segundo? Será que você aguenta ficar muito tempo por aqui? Olha, tá valendo a pena demais, olha que espaço fantástico e esses produtos podem ser seu. E aí basta você se inscrever. Vai no TNH1, a próxima edição reforçando será no dia 29, depois vão ter mais duas, mas quem quiser levar tudo isso aqui tem que correr, vai lá pro TNH1. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui, né? Ó, a vitrine irresistível guido, não perde essa oportunidade e se inscreve. Do Shopping Pátio Maceió, da parte alta, daqui da cidade, Bruno Protazzi. E aí E aí